Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vilma, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vou mostrar um pouquinho o porquê eu me mudei pra Flórida. Vou falar um pouco, mas eu vou mostrar mais a razão pela qual eu me mudei pra cá. E pra quem não sabe, eu morava em Nova York, eu estava um bom tempinho lá e morei em outros estados, na Carolina do Norte, New Mexico e fiquei um bom tempo em Nova York e agora estou pra cá. Aí eu recebo bastante perguntas assim, né, no meu Instagram as pessoas perguntando porquê que eu vim pra cá. Então eu resolvi não somente falar, mas mostrar pra vocês a razão pela qual eu vim pra cá e pelo início do vídeo vocês já deu pra ver um pouquinho que eu vim na parte da manhã e essa foi uma das razões pela qual me mudei pra cá porque eu gosto muito de ar livre, né, gosto muito de atividades ao ar livre, eu gosto muito de... meu sonho, né, era poder morar perto da praia, tudo e aqui estou na região de Dairfield, na Flórida, tem praias... eu estou mais ou menos uns 15 minutos da praia. Então acordei cedo, era pra eu ter vindo um pouco mais cedo. Tomei café da manhã e estou aqui agora. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Estou aqui no estacionamento. Um ponto negativo pra essa região aqui é que precisa ser pago o estacionamento aqui. Então a gente tem que parar o carro aqui e pagar por hora. Olha, aqui na semana é 2 dólares a hora e no fim de semana é 3. A gente aperta aqui, regular... Ó, deixa eu voltar. Não, aqui é só... Ó, tá vendo? 2 dólares per hour. Na semana, né, final de semana é mais caro. E aí coloca a placa e faz tudo e pega o ticket e tem que deixar pago antecipado. Isso que é ruim, né? Já apaguei o estacionamento. Agora... Vou ficar aqui... Deixei pago pra 2 horas. Então... Vou caminhar aqui um pouquinho e entrar na água mais tarde. Ai, era isso que eu queria ver. Era pra mim ter visto o nascer do sol, mas eu vim atrasada. Tem gente acampando ali, né? Tem gente que acampou por aqui. Isso é gostoso. Achei umas pedras aqui pra sentar. Vou ficar um tempinho aqui, sentar... Olhando. Comecei do sol um pouquinho. Esqueci de trazer meu óculos. Tá muito ruim. O sol tá forte. Agora é tipo... Nem sei que hora. Mas acho que é umas 7 e meia. E o sol já tá forte. Não tava esperando nem pra ser protetor no corpo. Passei só no rosto. E... Tô começando a me incomodar já. Tá cheio de... Sombos. A única coisa ruim dessa época é que fica cheio de... Algas. Esses negocinhos vermelhinhos aqui, ó. Isso incomoda bastante. Você entra dentro do mar, tá cheio disso. Pra quem tem agonia, que nem a minha filha, ela... Acho que ela não ia gostar, não. Deixa eu mostrar. Ó, fica cheio mesmo. Dentro do mar... Deixa eu ver se vai trazer daqui. Ó, a água tem esse garoto. Ó, o matinho. Agora até que tem pouco. Mas tem... Tem vezes que fica cheio, assim. E... Aqui é cheio de peixinho também. Tanto que tem bastante pessoas pescando. Aquela parte ali, ó. É o lugar que as pessoas vão pra pescar. Eu já fui ali em cima. É bem legal. Tem lugar... Tem pia. Tem até tábua pra as pessoas cortarem o peixe. Hum, que legal. Eu não sei como que chama isso. A água é morninha desde cedo. Não tem aquele negócio de ficar treinando pra entrar na água. É muito bom. Perfeitinho. Do jeito que eu queria. Me diz aí, gente. Vocês também gostam de ficar caminhando na areia, na praia? Ou você é do tipo que não suporta praia? Eu vejo que tem bastante gente que não gosta, né? Quando eu falo, ah, tô indo pra praia. As pessoas, ah, praia, areia, pessoas... E vocês, vocês gostam? Olha essa parte. Como tá cheio de matinho, do mar. Sei lá como chama isso. Olha. Ui, que agonia. Ó, aqui tá cheio, mas vem mais pra cá que tem menos. Vem no meio. Ai, mas não dá pra entrar no mar assim, né? Já caminhei um pouco pra aquele lado. Olha a minha cara. Já tá toda queimada. Não dizer o corte. Esqueci meu óculos, esqueci protetor solar. Esqueci tudo. Enfim, foi bem improvisado mesmo. Aí agora eu vou caminhar pro lado de lá. Eu quero ir atravessar essa pontezinha aqui, essa passarela aqui. E depois voltar, porque já se passaram uma hora. Já 8 horas da manhã. Passaram uma hora. Eu tenho mais uma hora de estacionamento. Aí depois disso eu vou voltar pra casa e resolver minhas coisas. Porque... Tenho viagem pro Brasil. Hoje é quarta-feira, 8 horas da manhã. E ó, cheio de gente. Me fica aqui, jogando um pouco. Também quero jogar. Pronto, tô no carro. Consegui chegar a tempo aqui, pra não pegar uma multa. E... Bora pra casa agora. Tchau praia. Acho que amanhã eu venho aqui de novo. Cheguei aqui. Vou mostrar pra vocês o local onde eu moro. Aqui, ó. É o local residencial, né? Vários prédios aqui. E esse prédio aqui, ele... Acho que, sei lá, 90% brasileiros que moram aqui. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos quando eu ando aqui, assim, eu só vejo brasileiro. Pô, falando brasileiro. Falando brasileiro. Falando português. Aqui. Eu não vou mostrar tudo, mas tem academia, tem piscina, tem um terraço lá em cima também. Eu não sei nem como que faz pra ir ter que entrar nessa torre aqui. Tem playground, tem churrasqueira. A piscina até que eu já usei bastante. Aí, ali, ó. Tem um local pra cachorro. Parquinho pra cachorro. Acho que é até melhor do que o parquinho das crianças. E é isso. Aí, aqui em cima, não dá pra ver. Mas é aqui em cima do prédio, tem um terraço, assim, que também dá pra ficar. Bem legal. E é esse um dos motivos porque escolhi Flórida. Condomínio com piscina, que dá pra usar praticamente o ano todo. Uma beleza, né? E aqui é calmo, Té. Aqui é calmo. Apesar de que, às vezes, tem várias festas, né? Brasileirada. Tem festa pesada, né? Mas a maior parte do tempo é tranquilo. Bora. Eu moro num parque andar. Agora que eu percebi, na filmagem, meu chinelo tá fazendo vários barulhos. Desculpa, né, gente? Olha aqui. Ó, tá fazendo muito barulho. Ó, eu moro no último. Aqui, eu vou mostrar. Eu moro aqui. E, olha aqui, que bonita. Bem gostoso. Aqui. Cozinha, que eu divido, né? Divido, não. Eu aluguei quarto. Esse aqui. Tem esse quarto e tem aquele quarto. Lá mora duas pessoas, aqui mora duas e eu moro aqui. Mas a gente divide a casa, né? Então, desão a casa. Ai, que varanda gostosa. Melhor parte. Gosto sempre de sentar aqui, tomar um café. Ou à noite mesmo, gosto de ficar aqui de noite. Bem gostoso. Aqui tem um bombeiro. Mas é super comercioso. Nunca ouvi de fazer barulho, nem nada. Ó, tá vendo aqui que eu falei dos cachorros? Aqui tem esse cercado aqui que os cachorros podem brincar. Ali fica a churrasqueira. E a piscina. Aí, nesse prédio do meio aqui, que tem a academia, tem o escritório. Aqui em cima tem o terraço. Mas não dá pra ver, tem mais cadeira. Dá pra ficar ali também. Mas é tão quente. E aqui tem uma espação, ó. É enorme. Então, prefiro ficar aqui perto do ar condicionado, que é quente. O meu quarto tá bagunçado, porque eu estou de mudança. Mostrar a banheira. Máquina de lavar, de secar. Banheira. Aqui eu divido com duas pessoas, né? Então... É isso. Esse é o quarto. Tá uma bagunça. Estou de mudança. Então... Ai... Ó. Tô com três malas aqui. Mas essa daqui já quebrou a rodinha. Usei uma vez. De Nova York pra cá já quebrou. Vai pro lixo. Novinho. Que raiva. Então, eu vou viajar só com essas duas. E é isso. Esse quarto é bem espaçoso. Bem melhor do que o de Nova York. Não sei se vocês lembram. Era muito pequeno. Eu gosto desse quadro. Tomei um banho. Já me refresquei. E... Vou sair agora pra imprimir uns documentos que eu tenho que assinar antes de viajar também. Nossa, agora que eu lembrei. Eu tenho que fazer o teste do Covid também. E uma coisa também, um detalhe, né? Quando a gente tá aqui na Flórida. É tão quente. É tão quente. Que eu sempre procuro levar uma garrafinha de água. Porque dá muita sede. E pra não ficar comprando, né? Nos lugares. Eu sempre levo uma garrafinha. Bora dirigir de novo. Agora que eu percebi. Eu tô sem o meu óculos de sol. Sabe o que eu tô achando, gente? Que eu coloquei dentro do saco e joguei fora. Porque ontem eu comi lanche. E... Comi lanche. E coloquei as minhas coisas que estavam aqui dentro do carro. Coloquei dentro da sacola e falei. Ah, vou levar lá pra cima e vou jogar. Deve ter jogado o meu óculos. Gente, que raiva. Além de dirigir agora sem óculos. Vou ter que gastar dinheiro comprando outro. Misericórdia. Bom, gente. Já tô em casa. Já arrumei minhas coisas, ó. Tirei tudinho. Fiz as minhas malas. Tive que desfazer de bastante coisa. Ali tinha dois sacão de roupa. De coisa que eu tive que jogar fora. Porque toda vez que vem, compra coisa. Porque eu venho com duas malas. Não, eu vim com uma. Tô indo embora com duas. E uma de mão, né? Então... Duas grandes pra despachar. E essa de mão. Ainda tem essas coisas aqui pra guardar amanhã. E é isso, gente. Espero que tenha gostado um pouco de ver a minha vida mais ou menos como... Minha vida não, né? Um pouquinho do meu passeio de final de semana. Não pude gravar nos Banho Tosa daqui. Pra quem tá curioso, sim. Eu trabalho no Banho Tosa. Na Flórida também. Eu vim pra trabalhar. Mas... Fiquei pouco tempo. Eu acho que eu calculei um pouco errado. Mas valeu a experiência. Não sei se eu volto. Vamos ver. Quem quiser acompanhar aí vai saber. Se eu volto ou não volto, né? Pra cá. Mas agora eu tô indo pro Brasil. E... No Brasil eu faço mais vlogs, tá, gente? Aí vocês vão ver minha vida no Brasil também. Tá bom? Tchau, malinhas. Me diga tchau. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau.